Fala seus lontra! É isso aí galera, tamo aqui pra mar uma pescaria E cê pensa numa chuva Hummm Ó, dá uma aiada nesse barangão Ó o de Biriçá velho aí ó Improvisamos um guarda-sol aqui ó Agora hoje é guarda-chuva Aí ó Olha como é que tá Ó o riozão aí ó Rio Ivaí galera Riozão tá aí ó E é isso aí seus lontra Não sei qual que é mais louco Se é eu ou de Biriçá Que Deus o livre rapaz Uma chuva dessa e não é na beira do rio Mas ele já tava vindo mesmo Começou a chover né E não ia voltar pra trás não né Nem quase não gosta né E é isso aí galera Tamo aqui no riozão Ivaí A água tá meio suja Aparentemente parece que Ele tinha subido bastante Mas agora baixou Tá quase no nível normal Acho que deve tá indo Um metro pra cima aí Mas é isso aí Vamos tacar as varinhas na água E vamos ver se nem puxa Uns brutos aí pra arriba Não é não de Biriçá É Não vai tacar uma cevinha aqui ó E vamos ver se nem puxa Uns corimba aí Uns piau Uns peixinho de couro Que aparecer aí na ponta do anzol Ele nem tá arrastando pra arriba Beleza Mandar um forte abraço aí A todos que nos acompanham Júnior Campos lá de BH Abração aí pra você amigão Mandar um abraço também pro Josimar Pereira Pro Saulo Valeu aí por acompanhar nós Viu E é isso aí Pai da Mata Guidinho Abração pra vocês aí ó Não tá vindo pescar Mas é isso aí Bora pescar O de Biriçá já tá Cevana Você não perde tempo não E é isso aí Bora pescar Vídez? Vídez? E aí galera, tô dando uma cervadinha Taca ali na barriga um pouquinho Taca ali na barriga Taca ali na barriga Taca ali na barriga Olha, rapaz No salame galera, pra você ter uma base Deixa eu tirar ele aqui Eu achei que era um piau Aí galera, ó Rapaz Esse vai pro óleo, hein? Aí ó Rapaz, bonito Eu nunca peguei um mandio desse tamanho não Esse é bruto, hein? Esse é o mandio, mandio Iguaçu Bonito, hein? Aí galera, a pescaria só tá começando, hein? Olha o tamanho do bruto aí, ó Chama 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 É isso aí, seus lontas Rapaz, mas que mandio bonito, hein? Mandio amarelo Galera, danado como é que tá o rio aí, ó Neblina tá vindo, hein? Ó No mulinete nem beliscou Aí eu taquei essas varinhas aqui, ó Na beirinha do barranco Esse azul tá leve aqui, ultralight Na beirinha do barranco Na calabresa não, no salame Um anzolzinho pequeno, tá aqui pra piau Pegou o bruto Agora isso que é uma minhoca aqui Aqui é uma minhoca aqui Isso que é uma minhoca aqui pra ver o que dá Tá chacoalhando a varinha aqui Mas é isso aí, galera O importante é tá na beira do rio, né? Da manhada Olha que coisa linda Paisagem linda, hein? E já não dá pra ver mal o outro lado do rio, não Daqui a pouco Neblina tudo E é isso aí Vamos puxar uns brutos pra rio aí Tá esfriando também A varinha A varinha tá querendo A minhoquinha, hein, galera? Tá beliscando Olha os caras com o barco correndo Não chacoalha agora não, Cine Pra dividir sozinho Chega até em cuida aí Aí, galera Olha o tamanho do bruto, ó Olha aí Coisa linda do mandinho Nossa O frio tá garantido, hein? É isso aí, seus monta Finalizando uma pescaria aqui, galera Rapaz, só foi esse mandinho aí mesmo Mas deu bom demais O importante é tá na beira do rio aqui, né? O rio tá com pouca água, tá suja Os corimbas não tá batendo Os piau Mas só um mandizão Coisa linda, hein? Um dos maiores que eu já peguei, hein? Mandinho Chega a dar umas 800 gramas Um quilo esse mandinho aqui Coisa linda do mandizão, hein? E é isso aí Mandar um forte abraço A todos que nos acompanham Que Deus possa abençoar Cada um de vocês Dibirissar réia aí Vídeo tá, ó Vídeo tá, ó lá Tá olhando o mandizinho lá, ó Nunca vi um desse tamanho E é isso aí Tudo de bom pra vocês Até a próxima pescaria aí, galera